Salve, salve, tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje, vim fazer mais um vídeo de rotina pra vocês, tá? Ontem, sexta-feira, não tivemos vídeo, porque simplesmente eu quis dar uma descansada, tá? Tava muito cansado, eu tinha ido na pré-estreia de Spy Family do filme, então não tinha conseguido dormir direito a semana, mas ontem eu decidi dar uma descansada, não gravar nada e estou hoje, sábado, gravando as coisas, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, peço pra vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais, os links estão na descrição. Também virem membro, Yusuke 499, Toguro 15 reais e Botan 40 reais. O sorteio é quarta-feira, dia 1º, em live aqui no YouTube, virem membro, assim vocês apoiam o canal. Também, tenham valido demais, você pode me dar uma doação nos comentários, se o comentário ficar fixado. Links da Panini, Amazon, Mãos Infinites na descrição e também Instagram na descrição, tá bom? Vamos lá, e o Pix também, pra quem quiser fazer uma doação no Pix, vai me ajudar bastante esse mês, tá? Comprei muito lançamento pra fazer review. Mas vamos lá, gente. Hoje é sabadão, né? Eu tô jogando bastante Minecraft e eu usei o sábado pra poder adiantar alguns vídeos, tá bom? Eu vou falar daqui a pouquinho quais vídeos eu adiantei, né? Porque é muito importante poder falar isso pra vocês. Aqui tá caído porque eu tirei os diários de uma ponte cara que fica ali pra poder fazer um vídeo pro YouTube e pro Instagram. Já saiu, tá? Um short, tá? E eu vou voltar com short, mostrando as edições do mês, tá? Mas, né, essa semana foi corrida, tá? Foi corrida. Consegui postar bastante vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto de vídeo que eu postei no canal. Foi uma loucura o que eu fiz, tá? E essa semana que vai entrar também vai ter bastante vídeo. Já tá tudo planejadinho. Amanhã, no domingo, eu vou lançar pra vocês qual que vai ser a programação. Daqui a pouquinho eu vou soltar um negocinho no Naba Comunidade pra vocês fazerem perguntas pro canal, tá bom? Então, foi uma semana bem cheia. Teve o meu vídeo da Amazon que vocês gostaram, tá? Se vocês comentaram. Vou fazer mais vídeos sobre também, ok? Também vai sair essa semana finalmente os vídeos de comparação. Vou voltar com vídeo de comparação, tá? Porque eu quero fazer a comparação de Hells Paradise. Não consegui fazer ainda. Acho que é o terceiro quarto vídeo desse que eu falo pra vocês que eu quero fazer. Mas essa semana vai sair, tá bom? Tem mais um monte de mangá pra fazer comparação ainda pra vocês, né? Essa semana eu consegui ler bastante, ó. Pode ver que uma das minhas leituras tá aqui em cima ainda. O Diário do Meu Pai, que é o lançamento da editora Pipoca e Nankin. Eu já terminei de ler ele e vou fazer um vídeo pra vocês, tá bom, gente? Esse mangá aqui me surpreendeu positivamente. Eu achei ele bem legal, mas eu vou falar pra vocês na review, tá? É do Giro Taniguchi, então vai ter review. Esse aqui eu não recebi, esse aqui eu comprei, tá? Tava com vontade de comprar alguns mangás da Pipoca e Nankin. Comprei esse daqui, né? Então eu vou fazer o vídeo pra vocês. Ah, gente, eu quero compartilhar uma coisa pra vocês. Quando eu olho meus videogames aqui, me dá uma dor no coração que eu não tô conseguindo jogar. Infelizmente eu não tô conseguindo jogar. Eu vou ver se hoje, sábado à noite, eu consigo jogar um pouquinho de videogame, ou o Play 4, ou o Xbox, até o Play 3 pra jogar algum joguinho antigo, né? Mas, sinceramente, eu tô muito triste que eu não tô conseguindo jogar tanto videogame como eu gostaria, né? Quero mostrar aqui pra vocês a parte da JBC, ó, da prateleira, que eu tô com um problema aqui, ó. Ai, eu baixei. Ó, eu tô sem espaço. Acabou o espaço da JBC. Tá vendo aqui em cima, ó? Aqui é os lançamentos que eu tenho que fazer review pra vocês ainda. E o pessoal ainda fala que eu sou hater da JBC, que eu não gosto da JBC. Imagina se eu gostasse, né? Olha o tanto de mangás que eu comprei só da JBC aqui. Mas eu vou ter que dar um jeito pra poder arrumar espaço pra eles, né? Aqui em cima, alguns mangás que chegaram. Vocês viram que chegaram bastante coisas que me seguem no Instagram. Já viu. Vou ter que gravar aquisições no mês hoje. Ou hoje, amanhã. Eu vou ver o que eu vou soltar na quarta... Até terça-feira ele, né? Mas, eu fiz o conteúdo, como eu falei pra vocês. Um short de Diário de uma Apotecária. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ele está aqui em cima, ó. E, gente, o volume 3 tá lindo, tá? Todas as capas de Diário de uma Apotecária é bonita, tá? É uma mais bonita do que a outra. E, gente... Essa daqui tá muito bonita mesmo, né? Eu gosto bastante de Diário de uma Apotecária. Então, é um mangá que eu tô gostando muito. Comi também, que eu acabei de ler essa semana, né? Uma novidade que tá no título é pra vocês. O canal fechou uma parceria com a Comic Zone, a editora Comic Zone. Que vai lançar o primeiro mangá dele. Sim, Crazy Food Truck. Que vai lançar o primeiro mangá. Ele tá em pré-venda na Amazon, volume 1. E o volume 2, ele está com 30% de desconto. Eu vou deixar... Eu não sou de deixar os links na descrição, pessoal. Mas, dessa vez, eu vou deixar os links aqui pra vocês, tá? Porque é importante. Com uma parceria nova, quem quiser apoiar o canal e comprar num link do canal essa pré-venda, vai ajudar bastante, tá? Eu tô muito curioso pra ler. Se não tivesse essa parceria, eu ia comprar esse mangá. Porque a sinopse dele eu achei bem interessante, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. Mas, tô deixando o link aqui. Uma parceria nova, tá? Agradeço bastante a Comic Zone por apoiar o canal. E, quando estiver pronto, enviar o primeiro mangá deles. Tomara que dê certo essa nova empreitada deles. E que eles lancem mais mangás, tá? Porque mais editoras com mais mangás é bom pro mercado, né? Aqui temos o canal no YouTube, tá? A gente tá com 8.470 seguidores. Vamos lá, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva aí pra ajudar o canal a chegar a 10 mil até o final do ano. Pode ver que teve a Amazon, que está acabando com tudo. Teve bastante vídeo, ó. Vídeo do Spy Family. Eu vou colocar aqui nos vídeos que fica mais fácil pra mostrar pra vocês, né? Vamos lá. Ó, teve essa semana, ó. O vídeo foi na preceira do Spy Family. Um box recebido da Panini. Teve da Amazon. Teve coleção dos inscritos. Por que comprar mangás japoneses. Review de House of Five Leaves. Review vocês não gostam de ver tanto, né? Mas eu continuo fazendo porque é importante poder falar a minha opinião sobre mangás. Pode ver que tem bastante coisa legal. Review do Erros Divinos, que é muito bom. Então, essa semana teve bastante conteúdo pra vocês. E a próxima semana que vai entrar também vai ter, tá? E eu acho que é isso que eu tive que falar com vocês. Amanhã, talvez, eu não poste nada. Eu vou ver, tá? Porque como eu não poste nada sexta-feira, talvez amanhã eu poste um ou dois vídeos. Vocês vão ver aqui, tá? Mas eu tô fazendo a programação do canal. Vou gravar alguns shorts e deixar eles programados. Porque vai ter shorts todos os dias mostrando edições do mês, né? Que foram lançadas. Que eu quero fazer isso também pra vocês, né? Pra mostrar o que está saindo nas editoras, né? E é isso, pessoal. Se inscrevam. Virem membro. Apoiem o canal com pix, com valendo demais. Não importa. O canal tá com o objetivo de bater 100 dólares esse mês. Se vocês quiserem ajudar, ajudem, tá? Porque vai ajudar bastante o canal. Live do solteio dos membros. Vai ser segunda... Vai ser quarta-feira ou quarta-feira? Quarta-feira. Não, terça-feira. Desculpa, gente. A live vai ser terça-feira, às seis horas da tarde, tá? Então, terça-feira, às seis horas da tarde. Seis ou sete, vai depender do horário que eu chegar do serviço. Vai ser a live do solteio, tá? Porque como dia 30 é o último dia do mês, então eu vou fazer no dia 30 mesmo, tá bom? Então, dá tempo pra virar membro. Dá tempo pra apoiar o canal. Apoie o canal, que assim o canal se mantém independente, tá bom? Dito tudo, agradeço bastante vocês, pessoal. Valeu, vão ler. Aproveitem esse final de sábado. Valeu e... Fui!